Obrigado. 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 Nós temos as nossas narrações de mitos e lendas para que vocês possam conhecer as notícias significadas das mais diversas questões mitológicas disparadas ao redor do nosso planeta. E na hora de hoje vamos falar de um mito argentino. O mito do século XIX. Na verdade é o planeta. Porque não é um deus ou uma divindade. Por isso que não é um mito. O mito é uma narração sobre as origens que tem a atuação dos deuses. A lenda já é uma história fantástica, fabulosa, que pode envolver seres humanos com seres fantásticos e fabulosos, seres híbridos. No caso aqui, o gaúcho Gil é um ser humano. Um ser humano com características fantásticas, não com poderes fantásticos e fabulosos. É um mito argentino do século XIX. Ele teria, nasce na Argentina, na cidade de Corrientes, teria lutado na guerra do Paraguai. Na guerra da Frente de Aliança, quando o Brasil, a Argentina e a Uruguai se uniram para destruir, dizimar os fracassos. Depois, quando ele volta para a Argentina, depois quando ele volta para a Argentina, o gaúcho Gil, ele é convocado para lutar de uma guerra civil que estava acontecendo no próprio país. E aí, essa guerra civil... E aí, essa guerra civil... E aí, essa guerra civil... O que que acontece? Ele morre. Ele exerta. Ele não quer morrer. Aí, os governantes da época mandam ir atrás dele para poder matá-lo. Só que, antes dele morrer, ele vai morrer no final. Mas, antes dele morrer... Antes dele morrer, vai começar a criar uma aura de que ele era um ser fantástico. a prova de balas. Começam a contar histórias de que ele roubava os ricos para dar para os pobres. Então, o Antônio Gil foi esse lendário gaúcho argentino. Gaúcho é todo mundo que habita os Pampas. Os Pampas é a região sul, ali da América do Sul. O Pampas compreende o Rio Grande do Sul, compreende o Uruguai, compreende a Argentina. Todo mundo que mora nessa região dos Pampas ali é chamado de gaúcho. E foi fora da lei. Fora da lei porque teria desertado do exército argentino. Ele dizia antedora durante o final do século XIX. Então, ele tirava dos ricos uma espécie de Robin Hood. E também acabou se tornando uma espécie de Padre Cícero. Padre Cícero. Que é uma figura lendária já do nosso folclore. Na nossa mitologia, na verdade, das lendas brasileiras. Padre Cícero, um padre nordestino. Que tinha fama de milagreiro. O gaúcho Gil também vai ganhar essa fama. Depois de ele ser executado, ele fala para o soldado que ia executar ele. Que o filho dele estava curado. O soldado estava para o filho doente quase morrendo. Então, o filho do soldado é curado. O soldado que matou ele. Então, ele tirava dos ricos para dar para os pobres. Ele tinha um poder escurativo, escurado, né? Contruou esse filho do soldado. Segundo a lenda, ele era imune amada. Então, a maldita não morria. Mas, ele acabou sendo preso, sendo capturado. Pela polícia, pelos exércitos que a gente tinha. E aí, ele foi executado. Na sua execução, ele curou o ladrão. E prometeu a todo mundo que o invocasse e ia ajudar. Mesmo depois de morrer. Então, prometeu continuar ajudando as pessoas. Principalmente os mais necessitados. Os mais pobres, os doentes, né? Mesmo depois de morrer. Então, a primeira pessoa que ele ajudou foi o oficial. Foi o soldado que prendeu ele. Que ele foi matar ele. Cujo filho, o Gil salvou de uma doença mortal. Até hoje, né gente? Existem várias igrejas. Apesar de que ele não é aceito como santo pela igreja católica. Os argentinos continuam cultuando ele. Como se ele fosse uma espécie de santo. É igual o padre Cícero aqui no Brasil. O padre Cícero tem romaria. Tem procissão. Tem festa lá no Nordeste. Muita gente invoca o padre de um padre Cícero. Mas, ele não é reconhecido como santo perigoso. Assim como o Gaúcho Júlio. Tem santuário em homenagem a ele. E ele mostra também uma figura que simboliza. Na luta por justiça social. Por ajudar os mais necessitados. Especialmente os pobres. E para ajudar os pobres. Tem que te dar para os filhos. Nessa perspectiva. Não é reconhecido como se fosse um Robinho. Não Robinho. Não faz em paz de cícero ao mesmo tempo. A figura lendária aí do Gaúcho Júlio. Beleza? Entendeu? Entendeu? Tranquilo? Boa. Tô com sorte. Por que que você vai fazendo assim? Porque assim? É porque eu fico esperando porque fica montagem regressiva ali. Um, dois, três, dois, um. Aí a gente fica esperando. Da 1 minha bolha é a compensação. Ah, dá o quê? Não? Porque senão começa a aula antes de começar a gravar a dor. Ah, parado! É do Instagram, eu gravo no Instagram Ele começa a contar 3, 2, 1 Depois começa gravando